Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje trago aqui para vocês detalhes exclusivos envolvendo o Raul Gil. Como vocês bem sabem, no mês de março, Raul Gil comunicou durante uma homenagem a um Domingão com o Hulk que estaria se aposentando da televisão no mês de dezembro, o último mês deste ano. Pois bem, diante desta situação, a direção do SBT já passou a planejar como será a homenagem de despedida do apresentador da emissora e, claro, das telinhas. Pois bem, uma fonte de dentro do canal nos revelou com exclusividade que a direção do SBT definiu Patrícia Bravanel como a comandante de um especial exibido dentro do programa Silvio Santos para Raul Gil. Neste especial, haverá pessoas que marcaram a história do apresentador ao longo dos seus anos de carreira e, claro, durante todo o período de sua vida. Atualmente com 86 anos de idade, Raul Gil foi e ainda é um dos maiores nomes da comunicação do Brasil e o SBT não deixará de homenageá-lo dentro do programa Silvio Santos. Por sinal, Patrícia Bravanel se dispôs a ser apresentadora desta homenagem. Não só desta, né? Mas também ela fará uma homenagem especial para a Eliana ainda neste mês de junho. E para você saber detalhes sobre essa homenagem que acontecerá para a Eliana, acesse o site areavip.com.br. Bom, pessoal, seguindo aqui falando sobre Raul Gil, diante das informações que recebemos, procuramos a assessoria de comunicação do SBT, que em nota revelou um detalhe bastante curioso envolvendo Raul Gil, que eu vou ler aqui para vocês. Pois bem, pessoal, como vocês notam, o SBT garante que não existirá um especial em homenagem a Raul Gil no final deste ano, diferente do que uma fonte dentro da emissora nos revelou. E eles destacam que Raul não informou ao canal que vai se aposentar. Então, eles estão deixando claro que Raul Gil não pretende se apresentar, desmentindo a própria fala do apresentador que disse lá no Domingão com o Hulk no dia 31 de março deste ano. Pois bem, Raul Gil ainda não se manifestou diretamente em suas redes sociais sobre essa questão e sua aposentadoria. Porém, uma fonte de dentro da emissora garante que esse assunto já foi tratado. Daniela Beirute, a nova presidente da emissora, sabe de tudo e eles vêm planejando secretamente essa homenagem de despedida. Bom, pessoal, para você saber mais detalhes sobre Raul Gil, Eliana e outros famosos, acesse o nosso site areavip.com.br e não deixe de comentar aqui abaixo sobre o que você acha de Raul Gil e, claro, sua aposentadoria da TV. Valeu, pessoal, até a próxima!